Vamos embora meu neguinho Amor não é segredo entre a gente E meu término é recente Você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente E esse sem bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que poderia ter escolhido Alguém menos complicado Se não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E meu término é recente E meu término é recente Você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente E esse sem bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que poderia ter escolhido Alguém menos complicado Se não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma forma de amor Mas eu preciso que você Faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Cerro o show, meu irmão! E já estamos mesurando as meias Dividindo o mesmo entretom E no meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça no santo Eu sou seu herói Matador de barata E depois de tudo A gente dá risada Se você já me deu A cópia da Javi O que eu tô pensando Eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Compre seu bonde O café Engorraçando as cópias da gente Correndo no quintal Altos e baixos de todos os casais Quero nós dois ver juntinho Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você Pra somar ser um chão de segurança privada Esse é o nosso acere E já estamos misturando as meias Dividindo o mesmo entretom E no meu guarda-roupa tem sua gaveta No meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando você me abraça no santo Eu sou seu herói Matador de barata E depois de tudo A gente dá risada Se você já me deu A cópia da Javi O que eu tô pensando Eu acho que você sabe Eu quero acordar do seu lado Toda manhã Compre seu bonde O café Engorraçando as cópias da gente Correndo no quintal Altos e baixos de todo casal Quero nós dois ver juntinho Até ficar bem velhinhos Bengala e crochê Até o final Eu e você E aí E aí Serra One Show, vivão, meu irmão! Só sobe de amor, quem tem dinheiro pra beber! Entre sem ser seu amigo e não sei nada, prefiro ser nada E como é que vou te dar esse amor que eu tenho aqui? Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder me levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, é justamente esse dia Que eu não quero que aconteça, então só amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo, te amo, te amo Tente sem ser seu amigo e não sei nada Precuro ser nada Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder me levar pra casa? Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la Com minha amizade esqueça E toda vez que você me disser Oi, eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Vamos embora Alô, Rogério do Balatão, tamo junto, meu parceiro O meu pró tá arredado, tá sem sua foto Na missa de jantar agora é só um copo O banque é um quadro de casal, se eu tô morando só Tão só Até o meu caixão parou de brincar Parece que o tempo não vai mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais viver, sentir E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui porque sou eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho que não Eu volto num tempo só mais uma vez E volta nas cem noventa e três Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto num tempo só mais uma vez E volta nas cem noventa e três E só a vida não tem graça Só parece que nada se encaixa Só vem aqui porque sou eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto num tempo só mais uma vez E volta nas cem noventa e três Eu vou te amar por mais duas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto num tempo só mais uma vez E volta nas cem noventa e três E volta nas cem noventa e três Bração GFC Alharia Se guarda em mais sucesso Ruanchou falando de amor Aconteceu Minha vida estava num lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando te vi Escureceu E tudo que era verdadeiro em mim E num instante foi chegando ao fim Foi quando te vi Ai loucura dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu E num quadro de motel barato Espelho fumaçado em um recado seu A paixão de conto liderário Você é Julieta e o seu Romeu Amor proibido em sigilo me faz bem Canta aí Você é minha ranha E no final de tudo sou eu que a fã E inventando sempre uma desculpa estranha Pra te passar as marcas desse nosso amor Para por favor Tô falando sério Vai que se avassar e revela o misério Se existe sentimento não é adultério Você sempre soube que eu já tinha alguém Não venha com chantagem de fazer refém Não venha com chantagem de fazer refém Aconteceu E a vida estava num lugar Tudo parecia se encaixar Foi quando te vi Escureceu E tudo que era verdadeiro em mim E num instante foi chegando ao fim Foi quando te vi E a loucura dentro do cinema Aquela linda cena que a gente viveu No quadro de motel barato No quadro de motel barato Estrelho fumaçado E um recado seu A paixão A paixão de conto liderar Você é Julieta E o seu Romeu Amor proibido Amor proibido É esse jeito Que faz bem Você é minha mãe Você é minha mãe E no final de tudo Só eu tinha mãe Inventando sempre uma desculpa estranha Vai te passar as macadas Esse nosso amor Para por favor Tô falando sério Vai quer se afastar E revelar o misério Se existe sentimento Não é adultério Você sempre soube Que eu já tinha alguém Não venha com chantagem de fazer refém Não venha com chantagem de fazer refém Não venha com chantagem de fazer refém Vem curtir Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida se soltei Me desadiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar umas quatro cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Aí lembrou de mim Aí lembrou de mim Vamos embora Pra cima Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa cilada Saiu com minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca E diz que o bom da vida se soltei Me desadiantou alguma coisa Procurar um alívio passageiro Beijar umas quatro cinco bocas Um beijo que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim Do aquele jeito Aí lembrou de mim Do aquele jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa cilada Saiu com minha coberta Saber se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque se alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Show a boca errada Lembrou da boca certa É uma show Ao vivo é bem melhor Pra se apaixonar Vamos embora Eu vejo esse rosto que você tá mal Eu não tô entendendo Eu fiz de tudo por você Tenta resolver E a última foto Que você postou E com suas amigas Modesta parte Deixa eu te dizer Tá voltando Verdade em você Pois a legenda Pra me provocar Pois só é Valar a vida É seguir solteira Mas esqueceu De exercificar E no final da festa Ligou Pediu pra voltar Sua felicidade Ainda não me convence Você possa que tá feliz Só que vota o mente Conheço seu sorriso Ele tá diferente Você possa que tá feliz Só que vota o mente Pra cima E a última foto que você postou E com suas amigas E com suas amigas Amor dessa parte Deixa eu te dizer Tá voltando Verdade em você Pois a legenda Pra me provocar Pois só é Valar a vida É seguir solteira Mas esqueceu De exercificar E no final da festa E no final do brega Só que vota o mente Só que vota o mente Ela tentou Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo ponte do cabelo Tentou Vou te contar Onde ela Ela errou Ela errou Quando o beijo Não me arrepiou Quando o abraço Ela não encaixou O erro dela Não é ser Você Ela quase ficou Como entre você e eu Mas ele se invade Só quase sem Deus E pra desligar A distância do base É te pedir volta Daqui até Marte Se Deus tem vontade de você Tô decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus tem vontade de você Tô decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Não achou bem Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo ponte do cabelo Tentou Vou te contar Onde ela achou Ela errou Quando o beijo Não me arrepiou Quando o abraço dela Não encaixou O erro dela Não é ser Você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase entendeu E pra desligar A distância do base É te pedir volta Daqui até Marte Se Deus tem vontade de você Tô decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele Se Deus tem vontade de você Tô decorando a casa dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer É uma minha e outra dele É uma minha e outra dele Ele não vai deixar descer Ele não vai deixar descer Seu batom na camisa E os meus olhos vermelho no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai que casa vazia Não sei mais se é noite ou se é dia Depois que encontrei tanto amor Seu batom na camisa E eu não vai deixar descer E eu não vai deixar descer Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber Como vou te esquecer Eu tô na pior Eu tô só o pó Você dinheiro pra beber, como vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só vó E a culpa é sua que não se me dó Hoje a vida, só sobrou seu batom na camisa E os meus olhos vermelham no espelho Já foi mais feliz esse sujeito Ai de casa vazia, não sei mais se é noite ou se é dia Tempos que encontrei tanto amor Com demais colher toda essa dor Parece um pesadelo Pra completar ainda tô no vermelho Sem dinheiro pra beber, como vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só vó Sem dinheiro pra beber, como vou te esquecer Eu tô na pior, eu tô só vó E a culpa é sua que não se me dó E a culpa é sua que não se me dó Bom senhora S Produções, a marca do sucesso Vem com o Ancho, vem Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-malas tocando um brega pesado Foi quando percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Fez garrafa de vinho e ficou mal intencionado Falei cá no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo, vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo, vagabundo Serra o Ancho Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-malas tocando um brega pesado Foi quando percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Fez garrafa de vinho e ficou mal intencionado Ficou no banheiro e do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara ela fugiu Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá roxeta, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo, vagabundo De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo, vagabundo Zé uanchou Zé uanchou Vamos embora Bração, parceiro Dudu, do Badiutica Pelo abraço, tamo junto Lossioli Me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe, traje de maluqueiro Vim de camisa larga e boné pra trás Vem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito Que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me trouxe Me desculpe vim aqui desse jeito Me perdoe, traje de maluqueiro De camisa larga e boné pra trás É na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E o que ela mais fala É que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus me trouxe Eu confordo Essa música aqui é pra todos Raparigueiros de pantão É por teu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade E me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro num primeiro dia Que você abriu seu coração E me falou de amor, de poesia E me deixando louco de paixão Hoje nosso amor Só se transformou em briga Você com seu ciúme Diz que eu tenho a rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver na bagaceira Com briga não vai dar Vamos ter que dar um fim Vida de casado Não dá pra mim Beba o teu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro num primeiro dia Que você abriu seu coração E me falou de amor, de poesia E me deixando louco de paixão Hoje nosso amor Se transformou em briga Diz que eu tenho a rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira Diz que eu tenho a rapariga Diz que a minha vida É viver na bagaceira Com briga não vai dar Vamos ter que dar um fim Vida de casado Não dá pra mim Vida de casado Ela vem com seu jeitinho Me trata com carinho Me chama de benzinho Cabelo enrolado Tô de caracolado Me deixo amarrado Preta que mexe comigo Já é um perigo Faz isso comigo Faz isso comigo Não Preta da cor do pecado Sou apaixonado Tão mente encolado Preta perfeita Dona do meu coração Preta que mexe comigo Ela é um perigo Faz isso comigo Não Preta perfeita Dona do meu coração Preta que mexe comigo Não é um perigo Faz isso comigo Não Ela vem com seu jeitinho Me trata com carinho Me chama de benzinho Cabelo enrolado Cabelo enrolado Tô de caracolado Me deixo amarrado Preta que mexe comigo Já é um perigo Faz isso comigo Não Preta da cor do pecado Sou apaixonado Tão mente envolvado Preta perfeita Dona do meu coração Preta que mexe comigo Ela é um perigo Faz isso comigo Não Preta perfeita Dona do meu coração Preta que mexe comigo Ela é um perigo Faz isso comigo Não Eu jurei Não bater na sua porta Olha eu batendo E quebrando na promessa Eu tentei Não tocar mais no seu nome Mas em cada três palavras Uma me interessa Você é um problema Que eu quero ter Mesmo sabendo que eu não consigo resolver E eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar E sabe o que você tem Tem sorte que você veja bem Você acordava que eu aprendi a andar E sabe o que você tem Tem sorte que você veja bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar Você é um problema que eu quero ter Vendo sabendo que eu não consigo resolver E eu prometo que não vou te amar Porque essa promessa eu vou Fazer questão de quebrar Fazer questão de quebrar E sabe o que você tem Tem sorte que você veja bem Você acordava que eu aprendi a andar E sabe o que você tem Tem sorte que você veja bem Só me deixa ir Porque sabe que eu vou voltar E sabe o que você tem Então eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu tinha é verdadeiro Tá lá escrito um pouco a minha confissão Leia com atenção Eu descrevi Cada detalhe com que te traí Só lá no fim Você vai ver que é que eu me envolvi Eu sou louco virado no sonriso dela Tô largando tudo Pelo pé com ela Tô tá sonhando e não é pesadelo Mas não te olha agora Desde o mês inteiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Cê vai me xingar Se eu me disse exclusiva Ela tem o do mesmo Amor te trair com a moça do incêndio Porque eu só te trocaria Se fosse por você fez Tua bomba Com seu batom Eu escrevi uma mensagem no banheiro Esse boato que eu tinha é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Leia com atenção Eu descrevi Cada detalhe com que te traí Só lá no fim Você vai ver que é que eu me envolvi Eu sou louco virado no sonriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Vai no chão agora Ela é o terceiro Ela tem sua boca Tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora Cê vai me xingar Se eu me disse exclusiva Ela tem o do mesmo Amor te trair com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Só boba